Olá, criançada! Voltamos para as nossas aprendizagens. Agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas, aos nossos momentos de aprendizagem, falando um pouco sobre a região nordeste e sobre comidas típicas dessa região. Vamos mostrar agora para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula, tá? Então, hoje na aula de matemática e ciência da natureza, nós vamos falar sobre o tema receitas nordestinas. E dentre tantas receitas, a gente vai em abordar uma, que é o cusculo. Essa comida gostosa, típica aqui dessa região. E que a gente pode consumir de diferentes maneiras, né? Doce, salgado. Então, a gente vai aprender a fazer essa receita aqui nessa aula. Então, com essa aula de hoje, crianças, vocês vão aprender a reconhecer diferentes unidades de medidas de mata, tanto convencionais quanto não convencionais. E também vai aprender a fazer a receita do cuscuz. Vamos relembrar agora algumas das comidas típicas da região nordeste. Vimos que essa região tem uma culinária muito diversificada e, principalmente, durante os festejos minutos, a gente vai ver aí uma variedade de comidas, de receitas, como canjica, que é feita à base de milho, a pamonha, o linguzá. Ah, é uma mais gostosa do que a outra. Conta para mim qual é a sua preferida. tem também o milho, que pode ser servido cozido, assado. O cusculo, essa comida deliciosa, que a gente vai aprender a fazer aqui na aula. Polo de milho. Todas essas são comidas típicas, né? São receitas típicas aqui da região do nordeste. Agora, crianças, vamos ver a receita do cuscuz de milho. Sim, por quê? O cuscuz, ele tem diversas variações. Tem cuscuz de tapioca, tem cuscuz de milho. Hoje a gente vai ver a receita do cuscuz de milho, tá? Observe que uma receita, ela é estruturada em duas partes. Primeiro é apresentar os ingredientes, né? A listagem dos ingredientes e depois o modo de preparo. E aqui eu vou mostrar para vocês os ingredientes. E a gente vai observar que para cada ingrediente tem uma medida, tem uma quantidade. Vamos ver? Então, primeiro ingrediente duas xícaras de chá de flocão. Então, para fazer o cuscuz de milho, vai precisar do flocão de milho. Também vai precisar de água, de uma xícara de água. Olha, observe as quantidades e as medidas que estão sendo ditas aqui nessa receita. Primeiro foi duas xícaras de chá de flocão, né? Olha a medida xícara. Depois a gente vai ter uma xícara de água e uma colher rasa de sal. Esses são os ingredientes. flocão de milho, flocão de milho, água e sal. Vocês perceberam que essas medidas usadas, né? Xícara, colher, são medidas que não são convencionais? Vou mostrar para vocês agora essas medidas e vou conversar um pouco com vocês sobre isso, tá bom? Então, vou parar aqui a apresentação e vou mostrar algumas dessas medidas. Tá? Vou parar de apresentar o slide agora e vou mostrar essas medidas. Então, criançada, a gente vê lá na receita que para fazer o cusquido eu preciso de uma xícara de água, olha, e duas xícaras de flocão de milho. A gente vai ver que podemos utilizar a xícara para medir a massa do ingrediente que a gente vai usar, que no caso é o flocão de milho. Essa é uma medida de massa não convencional. Além das xícaras, atualmente a gente já tem outros meios de fazer essas medidas de massa para medir a quantidade de farinha, medir a quantidade de leite, por exemplo. Que são essas outras. E aqui, ó, a gente vai ter já no mercado, a gente já encontra as medidas de xícara, que não é uma xícara, é uma medida que dá aqui a quantidade que vai em uma xícara. Tá bom? Então, vou ter aqui nessa maior, que é uma xícara, vou ter outra aqui, mostrando meia xícara. E você vai ver isso em diferentes receitas. Metade de uma xícara, você pode dizer meia xícara, ou pode dizer metade ou meia, que significa a mesma coisa. Um terço da xícara. Essas crenças, como eu falei pra vocês, são medidas não convencionárias. Vamos encontrar outras receitas que traz pra gente medidas convencionais, que indicam pra gente a grama, o quilo. Por exemplo, lá na receita, a gente viu que precisa de duas xícaras de flocão de milho. Isso mostra pra gente a medida, a quantidade. mas a gente também pode dizer assim, vai precisar de 500 ou de 200 gramas de flocão de milho. E aí, pra saber quantas gramas vai ser utilizada, a gente vai utilizar uma balança. E a balança é uma medida de massa convencional, que mostra pra gente a quantidade quantidade de gramas, de quilo. Então, se eu quiser usar uma medida convencional, eu vou pegar o flocão de milho e vou colocar aqui na balança. Se na receita tá pedindo 200 gramas de flocão de milho ou 500 gramas de flocão de milho, eu venho aqui, coloco na balança, olha, e vou observar aqui embaixo a quantidade de gramas que vai aparecer, que vai mostrar aqui no visor. Tá certo? E é a mesma a mesma massa que tá sendo medida com a chica. só que tem uma diferença, crianças. Quando a gente utiliza uma unidade, uma medida convencional, ela nos mostra exatidão, ela mostra pra gente com precisão quantas gramas, quantos quilos tem aquela mata que a gente tá medindo. Quando a gente tá usando uma que não é convencional, com xícaras, colheres, ela não é crescida. Então, pode faltar alguma grama ou pode passar. Entendeu? Então, essas são algumas das unidades de medida que a gente utiliza pra medir a massa. Além da xícara, que não é convencional, a gente também vai ter aí colher, a gente vai ter colher de sopa, colher de chá e também encontrando no mercado hoje esse suporte que mostra pra gente a medida exata de uma colher. Uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá. Tá vendo? Como é feita a medida das massas aí na casa de vocês? Quando a sua mãe vai preparar um bolo, por exemplo, ela usa uma balança pra ver a quantidade de gramas ou ela utiliza a xícara? Converse aí com seus familiares pra saber como é que eles fazem para medir a quantidade da massa. Agora, crianças, a gente vai retomar aqui a receita porque a gente só viu os ingredientes. Agora a gente vai ver o modo de preparo. como eu já tinha mostrado pra vocês, a gente vai ver aí a quantidade e a medida que a gente vai utilizar na lista de ingredientes. E depois a gente vê aí o passo a passo do modo de preparo. Vejam que o modo de preparo ele é mostrado um passo após o outro. Então, um não pode vir antes do outro. Tem que seguir essa sequência. Então, aqui nessa receita mostra pra gente que o primeiro passo a ser feito é uma tigela ou um prato no fundo. Você coloca o flocão de milho com sal. É a primeira coisa a fazer. O segundo passo é adicionar água aos poucos e ir misturando com as mãos. Não deixe ensopado e deixe descansar por 10 minutos. Então, no modo de preparo a gente também vai ver a indicação de tempo. Então, pra fazer o curso depois de misturar os ingredientes a gente tem que deixar descansar por 10 minutos. depois vai transferir a mistura para uma cuscuseira já com água. Tampe e leve ao fogo médio por cerca de 15 minutos. Olha o tempo aí de novo. O tempo de cozimento dessa preparação. 15 minutos. Você vai deixar a cozinha até que o cuscuse esteja firme. Vai desligar o fogo, retirar o cuscuse da cuscuseira e servir. E aí você pode servir com carne seca, com inguida ou pode servir com uma preparação ali de coco. Pode rechear também com coco, pode rechear com carne seca, misturar ali o flocão de milho com sal e carne seca ou frango ou outro recheio que você goste. O cuscuse é uma receita multidinâmica e você pode fazer diversas variações. Agora, crianças, que vocês já viram aí o modo de preparo dos ingredientes, agora eu vou convidar você aí a fazer um cuscuse de milho. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer um cuscuse de milho. Então, a gente vai precisar aqui, ó, do flocão de milho, vai precisar de água e vai precisar de sal. Esses são os ingredientes que a gente vai usar na receita. Vou colocar aqui ao lado porque eu vou mostrar as medidas que a gente vai usar. Olha, uma xícara, uma xícara de chá e uma colher de chá também. Essas são as medidas que a gente vai usar. Para preparar a receita, a gente também vai precisar de uma tigela ou um prato fundo para misturar os ingredientes. e depois para que a gente possa colocar ali já para ir ao fogo, a gente vai colocar a mistura em uma cuscuzeira. Então, primeira coisa é medir os ingredientes. Então, eu vou precisar de uma xícara de flocão de milho. Já está aqui, já comecei a colocar e eu venho aqui colocando o flocão de milho na xícara e vamos ativar a nossa medida. Vocês lembram quantas xícaras são necessárias? Duas xícaras, não é isso? Então, vamos lá mais uma vez. Mais uma xícara de flocão de milho. Vou colocar aqui neste prato fundo e agora eu vou colocar uma colher de chá de sal. Olha. E vou precisar também, crianças, de uma xícara de água. Então, eu vou colocar já aqui a água na xícara usando essa medida. e vou colocando aqui, ó. Vou colocando e misturando, porque eu não quero que esse flocão fique enfocado. Então, eu vou adicionando a água aos poucos e venho aqui, ó, com a colher misturando, misturando os ingredientes para ver como é que vai ficar. precisa de mais água. Aí, eu venho aqui, ó, coloco um pouco mais de água. Vai misturando. é importante que esse flocão de milho fique bem húmido, hidratado, mas não ensapado, não é para ficar cheio de água. Por isso que a gente vai adicionando aqui, ó, aos poucos. ainda dá para colocar mais um pouco de água, porque ainda não está todo húmido. Então, vou colocar aqui o restante da água, ó, coloquei toda a água que tinha na xícara. vou misturando, misturando e depois que tiver todo misturado, eu vou deixar essa mistura aqui, ó, descansar um pouco por 10 minutos, tá? Vou olhar aqui o horário no meu relógio e vou contar 10 minutos aqui no meu relógio e vou deixar essa mistura descansando. Vou separar ela aqui, ó, e deixar ela aqui descansando por 10 minutos. Depois que tiver passado esses 10 minutos, que a mistura já tiver toda hidratada, toda pronta, eu vou pegar aqui, ó, a cuscuzeira, venho aqui, ó, nessa parte da cuscuzeira, vou retirar, e aqui eu vou colocar água até a marca que tem aqui na cuscuzeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, a marca da medida. Então, eu vou colocar água aqui, tá vendo? E depois eu vou colocar esse suporte que tem aqui na cuscuzeira, que ajuda a desinformar o cuscuz. Então, eu venho e coloco ele aqui. E a cuscuzeira vai ficar desse jeito. Aí, agora, eu venho com a mistura já pronta e vou colocar aqui na minha cuscuzeira. Devagar, eu não quero, não quero que essa massa fique comprimida, não quero que ela fique dura, então, não vou passar a colher assim, não. Eu só vou ir despejando aos poucos aqui dentro da cuscuzeira espalhando. Aí, em casa, queridos, vocês podem rechear esse cuscuz com banana, com coco, com linguiça, carne seca, do jeito que você quiser. E assim, ó, eu venho com a colher passando devagar sem apertar. Pronto. Agora, eu vou tampar a cuscuz cozinha e vou levar ao fogo por 15 minutos. Então, vou olhar aqui, ó, no meu relógio, contar 15 minutos e vou deixar o cuscuz cozinhando. Deixa aí, vamos contar aí 15 minutos esperar esse cuscuz ficar pronto, ficar bem cozido pra gente poder tirar. Eu já tenho um pronto aqui, vou mostrar pra vocês. Olha como é que ele fica depois de pronto. Olha que cuscuz gostoso, super macio, super fofinho. Já me deu água na boca. agora, crianças, eu vou me despedir de vocês porque eu vou ali pegar um café pra tomar café e comer esse cuscuz bem gostoso. Então, você pode aí reproduzir essa receita na sua casa. Eu quero que você tire foto, grave vídeo do passo a passo de como você fez o cuscuz e compartilhe com a professora da sua turma, tá bom? Agora, eu vou deixar vocês porque eu vou aqui comer esse cuscuz. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto